Fala galera, estamos de volta em mais um episódio da segunda temporada do Desafio dos 92 Segundos e com a gente hoje, Igor Rabelo, da Garaça do Galo. Tudo bem contigo? Tudo certo, vamos lá, né? Está preparado, né? Ué, vamos ver aí o que vai sair. A turma já te explicou como é que funciona o esquema. Mais ou menos, mais ou menos. Se você que está acompanhando ainda não sabe as regras, se liga aí. E já que está conectado com a gente, deixe o seu like, ative as notificações e não se esqueça, o mais importante, inscreva-se no canal da Galo TV caso você ainda não esteja inscrito. Bora lá começar? Bora. Então a contagem é essa. Três, dois, um. Um jogo inesquecível. Atlético Bahia, campeão brasileiro. Algum apelido na infância? Meu pai, Tuco, falando que era o Tuco. Qual é o melhor estádio onde você já jogou? Neirão. Evitar um gol em cima da linha ou dar caneta no adversário? Em cima da linha. Gol mais bonito do seu lugar? Conta o Cruzeiro. O Otero vai bater o escanteio. Na cobrança, bola foi rasteira e o desílio final! Gol! João Tropeiro ou Feijoada? Feijoada. Um ídolo fora do esporte? Meu pai. Melhor zagueiro que já viu jogar? Thiago Silva. O que é pior, tomar um chapéu ou levar uma caneta? Levar uma caneta. Camisa listrada do Galo ou uniforme branco? Listrada. Qual perfume você usa? Joe Maloney. Do quê? Qual país você gostaria de conhecer? Estados Unidos. Quem é o jogador mais feio do elenco? Você está falando sério? E aí, rapaz. Nossa senhora. Putz, cara. Ademir? Você é feio? Você é feioso? Tem um monte. Qual a sua opinião sobre uva passa na comida? Horrível. Horroroso. Se o seu cachorro falasse, o que ele falaria mais? Sou louco. Bolacha ou biscoito? Biscoito, pô. Qual o atacante mais difícil que você já marcou? Walter. Se não fosse jogador de futebol, o que seria? Professor de educação física. Cite três times que o Galo vai enfrentar no estadual. Tom Benci. Uma ova depois. Cruzeiro e América Mineira. É claro. Sabe cozinhar? Sei. É, tá bom. Um amigo que joga em outro time. Gatito. Qual é o seu apelido em casa? Mo. Aham. Não te irrita mais. Quem não te deixa falar ou quem não te responde? Quem não me responde? O tempo acabou. Tem uma pergunta bônus pra você. Ixi. Ela vale dois pontos. Deixa eu acertar, obviamente. Quantas perguntas você acha que você respondeu em 92 segundos? 92 segundos. 92 segundos. 10? Sei lá. Mas eu vou quebrar teu galo. Joga esse número pra cima. No mínimo dobra. 20? Vamos embora. 20, então. Eu nem parei pra pensar. Só respondi. 20? Não, vou conferir com a produção. 23. 23. Porra aí. Foi mais, hein? Quase que você acerta. Foi bom? Foi bom? Foi bem. Foi bom. Se acerta bônus, você ia dar um up no ranking. É porque eu não parei pra pensar na quantidade, né? Só fui falando. Não tem jeito. Ah, mas tá bem. Aliás, pra falar no ranking, vamos conferir como é que tá a lista atualizada. Se eu não tiver em segundo, eu paro, viu? Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Pelo menos. Tá aí o ranking atualizado. Não foi difícil, não, né? Fala certo. Não, foi não. Tá bom. Tô bem tranquilo. Não quebrou? Você tava preocupado, tava com medo de quebrar aí? Não, posso quebrar em frente às câmeras. Jamais. Cabelo. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. E você que tá aí, já sabe, deixa o seu like, ativa as notificações e inscreva-se no canal da Galo TV. Em breve a gente volta com mais um episódio. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.